Luís Nascimento quebrou silêncio, bem e com muito trabalho. Luís Nascimento regressou às redes sociais, praticamente dois meses depois da última publicação. Esta quarta-feira, 22 de março, o vencedor da Casa dos Segredos 4 e à quinta, o desafio deixou uma mensagem aos seguidores, muito me dizem que devia alimentar mais as redes sociais. Dizem que estou parado nesse aspeto, como sou por escrever, mas confesso desde já que não tenho muito jeito para isso. Nem é uma coisa que goste. Por respeito a todos vocês, às vezes apareço. Prometo estar mais presente no futuro. Acrescentou o irmão de Cláudio Ramos. Contudo, quero partilhar com vocês que estou bem e com muito trabalho. Cansado, mas feliz, rematou o alentejano.